Eu já falei de amor, já escrevi canções Com caneta de alma, folha de emoções A procura de uma canção perfeita E nessa procura eu pude encontrar Que o amor acontece em particular Só quem ama sabe, pode entender Apenas um olhar, eu sinto a melodia No seu caminhar, vou encontrando a rima As notas vivem no seu abraçar O seu beijo doce, a letra se faz Agora o resto não importa mais Que o nosso amor, canção perfeita traz Eu já falei de amor, já escrevi canções Com caneta de alma, folha de emoções A procura de uma canção perfeita E nessa procura eu pude encontrar Que o amor acontece em particular Só quem ama sabe, pode entender Apenas um olhar, eu sinto a melodia No seu caminhar, vou encontrando a rima As notas vivem no seu abraçar As notas vivem no seu abraçar O seu beijo doce, a letra se faz Agora o resto não importa mais É que o nosso amor, canção perfeita traz É que o nosso amor, canção perfeita traz Apoio doce, a letra se faz